Música 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 Dá pra descer e começa a limpar já, ajuda a limpar. Dá pra descer e começa a limpar, tem que limpar pelo menos 20. Como é que eu faço? Uso esse slimezão na sujeira que tem no chão. A sujeira que você fala é o que? É esses verdes, esses verdes aqui ó. Ah, rapaz, entendi. Aí depois que a gente limpar tudo começam a vir os bichos, entendeu? Aí tu mata 5 decados. E agora nós estamos entre 5 pessoas, vai ser muito fácil limpar. Cara, agora que eu percebi que tem que esperar ele comer, ele abre a boca e fica mastigando. Nossa, é porque eu esperava, ah são 5 segundos. Sim, é menos, é menos. Só que na animação dele ele fica mastigando. Deixa um na entrada pra trás, porque aí é o que a gente vai saber que é o último, entendeu? Tá, beleza. Aí todo mundo se posiciona e já era. Beleza, vou deixar um aqui. E uma volta você vai fazer o bestiário, 130 da ponta. Muito fácil, nossa. Cara, muito fácil véi. É, vou deixar essa aqui da parede por último ó. Aquele da parede lá na esquerda lá. Um pequenininho ó. Vou tirar esses bonecos daqui. Tem dia que você vem aqui, tá quase tudo limpo, porque a galera vem e limpa os 20, pra quê? Pra quando tiver gente aqui matando, eles entram e só matam o boss, entendeu? Sim. Aí é foda que os caras da KS no boss, véi. Sim, sim. Aí você mata as 15 raid. É, aí é foda. Aí chega um filho da puta e dá um KS no seu boss, mano. Aí é foda. Ó, eu já não preciso limpar mais, já limpei os 20. É, eu não limpando nem pra cá a barraca. É, sim, sim. O importante é o... Já deu uma mensagem branca pra ti, Zoro. Esse aqui que tem que dar, ó. Ó, tem que dar essa mensagem, que eu vou jogar ali no grupo da guild, ó. E o Goblet nox slime to get a good grip. Tem que dar essa mensagem aí. É, vai, continua limpando, então. Eita, podre aqui, hein, galera. Vem todo mundo pra baixo aqui pra ajudar. E aí, Juliana. Vai limpar isso aí, mãe. A primeira vez que eu falo com essa dúvida do filme, né? É. É. Ainda falando aí, né? Bota a cara de mal. Muito Fall Guard's finish, né? O que que é da PT, hein? O que menos trabalhou. Começou, ó. Vai, começa a matar aí, Zoro. Cinco de cada bicho. Cinco golden, cinco iron. Puxa. Vamos ver, vamos ver se vai contar. Vem aí, vem. Confere aí, vê se contou. Já foi dois. Ah, beleza. Beleza. Então contou, sim. Ah, tá cansado. Tô procurando. Tô procurando. Onde é que tá? Nasceu. No sul, vem. Tá no sul, no sul. É, vai todo mundo pro sul. Dá um hit só, viu, Leandro? Não mata aí. Beleza. Não mata. Aí, espera ficar verde. Espera mais, espera mais. Beleza. Já tem um hit, né? É, eu dei dois já. Segura. Segura na Ava. Não, segura na Wendy. Ah, não. Ele é imune. É. Atacou já, Deise? Atacou? Atacou. Ah, tá. Vai grudar. Vamos ver o que quiser. Essa merda. Essa merda. Essa merda de novo. Carai, não tá querendo abrir essa porra? Acho que fica no real ar de chest lá, mano. É, parece que sim. Pra mim, não. Pra mim, eu abri a época live. Joga uma Ava, Deise. Joga uma Ava Launch nele. Aí. Espera ficar verde. Espera ficar verde. Tá, já tá todo mundo aqui. Podemos matar, não é? Pronto. Precisa pecar o... Vamos matar, então. Vamos matar. Vamos matar. Isso aí. Vamos ver o que veio. Ah, só merda pra mim. Porra nenhuma vai tomar no cu. Só veio merda. Minha emoção é legal, pô. É sim, claro. Vai que dropa, né, mano? Por que você não precisa de pé aqui? O que que tu dropou? Dropei uma... Espresso... Paysa, vem aí, quem é que lesão. Olha... Vídeo. 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 Vídeo.